Vamos com a repórter Valéria Noronha, polêmica aí na cidade, depois da divulgação aí por parte da imprensa de uma suposta morte ou supostas mortes de pacientes com Covid dentro de ambulâncias aí na cidade de Campo Maior. A Valéria foi apurar, tá lá, ao vivo e vai trazer as informações pra gente. O que que aconteceu de fato por aí? Essas hostes realmente existiram, Valéria? Olá, boa tarde João Neto, boa tarde pra você que tá assistindo, boa tarde bancadistas. Olha João Neto, a gente apurou as informações aqui em Campo Maior, inclusive estamos aqui debaixo do Solzão de Campo Maior, a cidade que fica a 80 quilômetros da capital Terezina. Olha, João Neto, na verdade, foi divulgado um vídeo nas redes sociais de ambulâncias que estariam aqui em frente ao Hospital Regional de Campo Maior. Só que esse vídeo é do dia 8 de março e houve mesmo duas mortes de pessoas com Covid, mas eram de pessoas internadas. E eu tô ao lado da diretora do Hospital Regional de Campo Maior, a doutora Selene Fontenere, que vai dar mais informações pra gente acerca do que aconteceu de ontem pra cá e dessas notícias que chegaram. Doutora Selene, boa tarde. Na verdade, há até mesmo leitos vagos aqui nesse atendimento Covid no hospital. Boa tarde a todos os piauienses, aos campomaiorenses, boa tarde ao Pedro, boa tarde ao João Neto. Primeiro, vamos aos esclarecimentos, né? É sempre bom um meio de comunicação exatamente para isso. Então, esclarecer que as ambulâncias do dia 8 de março se aglomeraram aqui, né? Para que fizessem transferências, afinal nós trabalhamos pra atender um território onde tem 14 municípios e também dizer que a gente atende a porta aberta. Ou seja, a ambulância que é regulada e vem pra cá pra estar trazendo paciente pra cá ou pra receber paciente e transferir pra Terezinha, certo? E o porta aberta, aquele também que vem dos municípios que não são na regulação. Porque, afinal de contas, a gente trabalha salvando vida nessa pandemia. É muito importante a gente falar nisso, né? Nessa questão de trabalhar na área Covid, de trabalhar para a população não só daqui de Campo Maior, mas também de todo esse território. E dizer que, do Piauí, né? A gente trabalha aqui em frente uma BR. Então, passou, é SUS, é SUS para todos e a gente está aqui pra acolher. E falar em acolhimento, dizer pra vocês, né? Pra que não fiquem assustados com esses vídeos que passaram hoje. Pra tranquilizar, mesmo o momento que a gente tranquiliza, é importante pedir também ajuda. Continuamos sim na pandemia. A aglomeração não é a melhor forma. E sim, evitar essas aglomerações. E dizer que hoje nós contamos com 50 leitos. Desses 50 leitos, hoje, 24 de março, nós temos 20 vagas. É muito importante vocês estarem sabendo disso. E nós aqui do Hospital Regional de Campo Maior, vir com esses esclarecimentos. Doutora, então são 20 leitos vagos, né? Dois de estabilização, que são aqueles leitos com respiradores. E outros 18, que são leitos clínicos. Leitos clínicos. Que é muito importante também fazer uma ressalva que, hoje mesmo, né? Pela manhã, enquanto a gente também estava passando esse esclarecimento para as outras emissoras, Nós tivemos quatro altas melhoradas para casa. E a gente fica muito feliz. Óbitos tivemos, né? Mas óbitos com pessoas que tinham morbidades. E, infelizmente, lamentavelmente, tiveram complicações pela Covid. E a gente agradece também, não é? Esse momento de estar esclarecendo. Dizer para vocês. É um apelo. É parceria. O momento agora é de salvar vidas. Então, é parceria. SUS é para todos. Então, é município junto com o Estado, né? Com o governador Elton Dias e com o secretário Florentino Neto. Muito obrigada, doutora Sérone, pelas informações. Boa tarde. É isso mesmo, João Neto. Então, não houve essas mortes dentro das ambulâncias. E não houve também aglomerações de ambulâncias aqui na frente do Hospital Regional de Campo Maior na noite de ontem. Foram confirmados esses dois óbitos e agora o município de Campo Maior conta com 86 óbitos registrados até o momento e 4.102 casos positivos da Covid-19. Eu volto com você aí no estúdio. A senhora agradeça também aí a diretora do hospital, a doutora Celene Fontenelle, por nos ter dado essa oportunidade de esclarecer a população. Uma boa tarde para você, um bom retorno, um bom trabalho.